Olá amigos de Concorde Região, é com grande satisfação que eu lhe apresento a nossa imobiliária incorporadora Bonato disponibilizando para nossos clientes os melhores imóveis da cidade o nosso residencial Império está localizado numa região privilegiada da cidade próximo a tudo que você precisa para morar bem e o edifício residencial Império possui vários atrativos que garantem o seu bem-estar como por exemplo, reaproveitamento de água da chuva, sacadas com churrasqueiras garagens com fácil acesso, Bonato Negócio Imobiliários seu bem-estar é o nosso maior compromisso Bonato Imóveis, vem pra cá!